Tchau, tchau. O brigador, que é o cara que dá porrada nos outros e não sei o que, é só você caminhar na minha direção e fazer alguma coisa. Fala galera, esse é o canal do Fight Music Show e Fernando Marques chama Gorgonóide pra porrada e claro que Gorgonóide veio e respondeu à altura. Quer saber mais? Então se inscreve no canal, deixa o seu like e venha ver o que rolou. Tão pouco nutricionista, então meu amor, recolha-se a sua viu e significância, tá? E qualquer coisa, vem falar comigo, por favor, vai ser um prazer acabar com a sua raça pessoalmente, tá? Fica divulgando aí mentiras pra esse público gado que você tem. Por falar em gado... Ó, Anderson, chamou você que tá assistindo aí de gado. Gado, vamos falar do Gordonóide. Gordonóide, que disse que estava num stand na minha frente. Primeiro, Gordonóide, deixa eu ensinar pra você o que é stand. Eu adoro quando ele me chama de gordo, de gordo, né, de obeso, Gordonóide. Eu tô até magrelo, mano. A cara tá até fina. Tá, mostra aí, por favor, o stand da Black School lá no Musical Contest. Vamos ensinar, já que o nosso papel é de ser educador, só que eu educo com palmatória, vamos ensinar o que é stand. Isso é um backdrop, tá? Vê quem não tem stand aí. Isso aí é stand, né? Então, um backdrop no fundo, um piso que delimita o tamanho do stand, assim como estava a New Millen, a adaptogen. Usualmente, a distribuição de algumas lembranças, como camiseta, a amostra de produtos, tá? Só pra ensinar. Volta pra mim. Isso. Então, o que a sua marca, Gordonóide, tinha lá, não era um stand, era só um backdrop. E não tinha degustação, né? Sabe por quê? Porque o produto é ruim, cara. Nossa senhora, aí, cara, aí você tá sacaneando, hein, mano? Produto tem sabor de ração. Tem Lormade pra você. Parece que foi feito pro seu paladar. Produto ruim? Não pode ter degustação, né? Depois encontra a marca. Tá. E você falou que ficou trocando olhares comigo? Não. Pô, velho, tipo assim, na moral, eu já trouxe aqui várias vezes aqui no canal. Não sei se foi várias, eu acho que foi mais de uma vez o dono da Black School, cara. Fiz entrevista com ele pra falar sobre creatina e tal. Sempre fui respeitoso com a marca, né? Black School. Sei que a Black School tá no mercado aí há muito tempo, muito mais tempo que a Growth. Eu nunca, mano, nunca falei mal da Black School, tipo, com o produto, tá? É, eu acho que isso aqui que você fez foi sacanástica. Porque a Growth, realmente, cara, no passado, o ponto fraco da Growth era pro sabor, né? Só que a Growth já evoluiu muito. E eu acho que você tá desatualizado e você falou que a marca é ruim, cara. Tipo assim, isso aqui eu achei totalmente desnecessário, cara. Isso não é coisa que se faça, não, tá? É, eu achei baia demais, né? Pô, você quer, eu tava, como eu tava falando lá, o stand da Growth tava em frente ao stand da Black School, eu tava só falando fisicamente ali que tava próximo. Aí você tá aí querendo dar uma de fodão, nossa, que a marca é fodona, que não sei o quê. Mas eu acredito que, por exemplo, é, vou dar um exemplo aqui só, tá? A Growth, ela deve faturar pelo menos três ou quatro vezes o que a Black School fatura. De acordo com as informações que eu tenho. Então, assim, você tá chamando o meu público de gado, você tá ofendendo as pessoas que estão assistindo esse vídeo, tá ofendendo a marca que me patrocina, sendo que a marca, a Growth, cara, ela nunca fez nenhuma ação, né, contra a Black School, né? A Growth passa em todos os laudos quando tem, a Growth não tem problema nenhum com nenhuma marca. E eu acho, beleza, você pode ver que o vídeo aqui tava engraçado, eu tava zoando até, você tava me zoando aí, gordonoide, é isso, é aquilo, põe a máscara de novo, que é feio pra caralho. Várias coisas aqui, cara, beleza, mas aqui agora você tá baixando o nível, né, cara? Nada a ver isso que você tá falando, hein, não, cara? Não, cara, eu tava te olhando feio mesmo. Trocando olhares é o que você deve fazer aí na noite de Timóteo, tá? Timóteo, Timóteo. Amiguinhos aí. Porque você não passa de um leão na internet, e na minha frente vira uma Hello Kitty, que nem boca tem, né? Então, como você ainda tem tico e teco como neurônio, você não vem responder ao meu olhar que tava te intimando, tá? Mas você não tem coragem. Até desafinou ali, hein? Sim, né? E pra você ia ser moral apanhar de mim, porque pra mim não ia ter graça nenhuma, né? Porque você é mais frango pessoalmente do que na internet, tá? Nossa. Enfim, tá aí o Fefito falando que você tava me intimando pra briga com o olhar. Nossa, que malvadão. Eu não sei se ele lembra, mas no Arnold, não, no Mr. Olympia Brasil, eu passei, eu cheguei a pedir licença assim pra ele. Eu falei assim, eu quero passar aqui. E ele não fez nada, então eu não entendi. Ué, você fica encarando com o olhar? É só você, se você fala aí que é o brigador, que é o cara que dá porrada nos outros e não sei o quê, é só você caminhar na minha direção e fazer alguma coisa. Ou você vai ficar só olhando? Nossa, tô aqui te olhando, Gorgonoid. Venha, venha, vamos brigar. Hum, venha. Vamos rolar no chão, fazer um jiu-jitsu gostoso. Coisa idiota. É nóis, pessoal, tamo junto. E sem meio amor, tenho nada contra o Fernando Marques, tá? Ah, não, cara, lembrei de uma coisa. E você que ficou no vídeo até o final, lembrei de uma coisa. Ele postou aí no Instagram, negócio de caridade, não sei o quê lá, mas vamos recordar aqui, né? Porque recordar é viver. Vamos lá. Possível, cabe indenização, olha só. E aí ele deve anunciar pra sair de vítima, né? Vamos lá. Cabe indenização? Se o juiz achar procedente o pleito, esse dinheiro da indenização, como é um dinheiro imundo, como a boca dele, será doado, né? Pra compra de cestas básicas, pra instituições de caridade. Então, você, Timóteo, aguarde o coelhinho da justiça. É isso aí, ó. O juiz, por enquanto, determinou 10 mil reais, né? Beleza. Espero que essa doação seja feita, porque eu vou pagar, tá? E... E aí, galera, o que vocês acham dessa treta? Deixa nos comentários o que achou. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E aí, ó. E aí, ó.